Os caras tão falando pra você se desenvolver pra pegar mulher, por que que eu vou fazer isso? Mas é óbvio que o motivo de se desenvolver não é pegar mulher, e sim ter uma vida mais confortável, né? Você ter mais segurança, mais qualidade de vida, e mulher é uma mera consequência, mas os caras gostam, alguns caras, né, da Black, gostam de distorcer esse argumento, dizendo que, ah, esses caras tão se desenvolvendo só pra pegar mulher, enfim. Boa noite. Sobre a Black, quando eu tinha 15 anos, era gordinho e pobre. A modelo 10 barra 10 de 18 anos se apaixonou por mim. Larguei dela faz 20 anos. Até hoje ela não me esqueceu. Como explicar isso? Peraí, ele complementou aqui. Sou nota 6, máximo 7. Pego só mulher 8 pra cima. A Black, aparentemente, é coisa de gente que gosta de arrumar, de arrumar desculpa para não se desenvolver. É porque esse aí é aquele eterno dilema, né, da rapaziada falar, ah, pô, vou me desenvolver pra pegar mulher. Só que esse é uma, tipo assim, ai, nossa, os caras tão falando pra você se desenvolver pra pegar mulher, por que que eu vou fazer isso? Mas é óbvio que o motivo de se desenvolver não é pegar mulher, e sim ter uma vida mais confortável, né? Você ter mais segurança, mais qualidade de vida, e mulher é uma mera consequência, mas os caras gostam, alguns caras, né, da Black, gostam de distorcer esse argumento, dizendo que, ah, esses caras tão se desenvolvendo só pra pegar mulher, enfim. Eu recebi um monte de comentários hoje lá, a gente tava fazendo menção no vídeo de hoje ao VSM, e os caras, mano, larga esse negócio de VSM, vai ferrar com o seu pito psicológico. Mano, na verdade, eu acho que você ficar depressivo em casa, gordo, sedentário, sem habilidades sociais, é isso que vai te ferrar psicologicamente. Não é desenvolver, que doideira é essa, velho? É porque, mano, vira uma guerra de coping. Coping quanto, tá ligado? Ah, o cara acha que ele é um fodão, porque ele tá trancado dentro de casa, no quarto escuro, com a porra do computador ligado o dia inteiro. Isso ia ser foda, então. É um falando do coping do outro, mano. Isso é engraçado. Faz sentido isso, não, cara. Do lado de lá, falam que do lado de cá é coping. Do lado daqui, falam que o outro lado é coping, tá ligado? Coping quanto, meus queridos? Não, pode ter coping aqui desse lado, mas com certeza não é esse, velho. Se falar que o VSM não faz diferença, esse cara, ele... Não, que o cara pensa. É um choque de realidade. É que a ideia de adotar a ideia do VSM é você chegar no top 10 dos caras, 10% dos caras. Não é. É você virar suas chances naquela camada em que você tá. Ah, só isso, né? Chance profissional, chance de habilidade social e tudo mais. Não é você ficar, ser o homem de alto valor. Não é necessariamente isso. Poucos chegam lá no homem de alto valor, lá do six-pack, six-figure e tal. Enfim. A ideia é só você melhorar com aquilo que você tem, pô. Então, se você não usar essa ideia pra caminhar, qual vai ser, então, a ideia? Se melhor a tua aparência, os pilares do VSM, né? Aparência, conexões, personalidade, profissional e... Eu tenho outro quarto que eu esqueci agora qual é. Enfim. E, cara, não vai melhorar nada disso, então? Vai ficar parado? Porque se você chegar no top 30 ou no top 20, ou é tudo ou é nada? E tem outra, né? O que eu acredito que seja interessante é, broder, você investir em aumentar o seu VSM, não pra você se comparar com outros homens, e sim pra você se comparar com você mesmo, né? Acabou. É uma versão melhor do que você era antes. Exato. Você se comparar, por exemplo, começou o ano, terminou o ano, mano. Compara o Júnior de 2002 com o Júnior do início de 2021. O Ricardo de 2022 com o Ricardo do início de 2021. É isso, brother. E tem outra coisa também. Esse pessoal da Black, por exemplo, cada um fala uma coisa. Eu não tô falando dos produtores de conteúdo, tá? Falando de alguns caras no comentário. Eu fiz um vídeo, aí eu falei, não, porque assim, eu sou um cara normal. Sou um enorme cara normal. Aí, os caras começaram a falar pra mim, assim, nos comentários, lá, os Black lá. Você é sub-5, cara? Você é sub-5? Alguns, inclusive, falando que eu sou gordo. Caralho, velho. Saudável a vida toda. Não, você é sub-5. Eu pensei que sub-5 não pegava a mulher. Segundo a Black, é impossível. É impossível você saltar de um, né? Do sub-5 não pega a mulher. Então, como é que, como é que, entendeu? Eles se contradizem. Então, mano, você ficar nessa história aí de que evoluir o VSM é cojigado. De achar que, entendeu? Que é isso mesmo e pronto, acabou. Então, cara, você vai ficar pneu da cabeça, mano. É, rapaziada. Isso aí tem que ser uma parada com... Use com parcimônia. Use a Black com parcimônia. Se não ficou rico, é coping. Como é? Não, 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 mano. Que isso, cara? E agora, coisa importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo ou você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. e se você ainda não baixou meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.